O Lula continua falando sobre o absurdo que vai acontecendo em Gaza. Ontem a gente viu moradores de Gaza, palestinos, foram encurralados, ontem ou anteontem, encurralados em uma fila para pegar comida e foram mortos. Mais de 100 pessoas. E o Lula voltou a falar sobre o que tem acontecido e tem que falar mesmo, cara. Tem que falar mesmo. O negócio está horrível. Tem criança sendo amputada ali sem anestesia. As pessoas não têm o que comer, não têm onde fazer, não têm banheiro. O próprio Guga Chakra, a gente mostrou aqui, está indignado, porra. Se o Guga Chakra está indignado é porque a coisa está muito feia mesmo. As pessoas estão morrendo na fila para obter comida, diz Lula, sobre crise humanitária em Gaza. Na cúpula da CELAC, o presidente também afirmou que a indiferença da comunidade internacional é chocante. Pois é. Tem toda a razão, Lula. A tragédia humanitária em Gaza. Estão querendo censurar o nosso canal. Isso é um absurdo. A tragédia humanitária em Gaza requer de todos nós a capacidade de dizer um basta para a punição coletiva que o governo de Israel impõe ao povo palestino. As pessoas estão morrendo na fila para obter comida. A indiferença da comunidade internacional é chocante. Eu quero aproveitar a presença do nosso querido companheiro secretário-geral da ONU, meu companheiro Antônio Guterres, para propor uma moção da CELAC pelo fim imediato desse genocídio. O secretário-geral pode invocar o artigo 99 da Carta da ONU para levar a atenção do Conselho, tema que ameaça a paz e a segurança internacional. Faço um apelo ao governo japonês, que assuma a presidência do Conselho a partir de hoje, para que pauta esse tema com toda urgência. A tragédia humanitária em Gaza requer... Pois é, e o que aconteceu ontem foi um absurdo. E como isso foi noticiado na imprensa, foi mais absurdo ainda até, viu? Porque os palestinos morreram, eles foram atraídos como se fosse uma isca, a comida que Israel ia jogar. Eles foram atraídos ali na entrega de ajuda humanitária e depois foram mortos pelo exército de Israel. Eles não simplesmente morreram num tumulto, como queriam vender os veículos de imprensa pelo mundo, não só no Brasil, tá? Eles foram executados pelas forças de defesa de Israel. Uma fonte militar de Israel confirmou o que aconteceu, mencionou que os militares se sentiram ameaçados quando uma multidão cercou os caminhões de ajuda humanitária. Não, 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 não. Isso foi uma armadilha. Essa justificativa de intimidação não cola. Ali não era o Hamas. Ali não era uma célula de terroristas. Eram civis, famélicos, muito abaixo do peso a essa altura, que não têm acesso a alimento sólido e saudável há muito tempo, não têm acesso a água potável, não têm acesso a banheiro, não têm acesso a higiene básica, não têm acesso a um lugar confortável para dormir, não têm acesso a remédios. Eram pessoas que muito dificilmente conseguiriam carregar uma pedra para jogar num soldado. Esse seria o ato de violência mais incisivo que aquelas pessoas poderiam fazer contra um soldado de Israel. E nem isso eu acredito que eles seriam força para fazer. Me dizer que vai ser intimidado, né? E aí a gente veio com esse tipo de matéria aqui, né, Helder? De chamada aqui do G1. Confusão em distribuição de comida em Gaza deixa mais de 100 mortos. Confusão, né? Não foi um extermínio das pessoas. Agora, a Globo, o G1, a Globo, fazendo um serviço aí, porque o dinheiro cai, né? O dinheiro cai ali, tem a comunidade sionista, meio todo. O que é esse medo? Como explicar esse medo? Ou esse covadismo aí da Globo, pensando no dinheiro e não pensando em dar a notícia certa, né? É, mas é uma agenda, uma agenda mundial, talvez, do jornalismo, que não consegue sair dessa hegemonia de tratar esse conflito como se fosse algo sendo disputado entre forças equivalentes. O que não é, entendeu? O que não é. Uma coisa é o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ali é uma guerra. Você tem a Ucrânia com um exército bem equipado, com a ajuda da OTAN, dos Estados Unidos, é uma coisa. Outra coisa é o que está acontecendo em Gaza. É bem diferente o que está acontecendo em Gaza. É indefensável. É indefensável. Ninguém é que defende o que aconteceu lá na rave em Israel, tá? Acredito que não. Mas também ninguém defende o contra-ataque que foi muito superior a qualquer tipo de ataque que havia ocorrido até então. Foram 1.200 pessoas na rave em Israel e já são 30 mil pessoas na Palestina e na faixa de Gaza que foram mortas. desproporcionalmente dois terços dessas pessoas de 30 mil são mulheres e crianças. Então, você tem ali um ataque que matou, vitimou 1.200 pessoas, tem alguns reféns ainda, mas você tem um contra-ataque que já matou 30 mil sendo dois terços delas mulheres e crianças. E é o que a gente contou aqui, a situação dessas pessoas. Tem fotos, a imprensa não mostra, aqui brasileira, não mostra fotos, não, porque é muito chocante. Porra, bicho! Qual é que é? Não quer mostrar a verdade? Então, assim, é um serviço que essas empresas jornalísticas estão fazendo em defesa do Estado de Israel. Exatamente, exatamente. A gente fica desolado por ver que as empresas jornalísticas se renderam mesmo ao lobby sionista e estão tratando como se fosse realmente possível pessoas famélicas fazerem qualquer coisa contra o equipadíssimo, moderno e tecnológico com o Exército de Israel. Cara, não tem como, tá? Nem se fosse o Exército Brasileiro contra o Exército de Israel ali naquele momento, a gente não teria chance nenhuma. Imagina um monte de mulher, idoso e criança famintos indo buscar o alimento perto do caminhão de suposta ajuda humanitária. Foi uma armadilha. Agora dá pra chamar de genocídio ou ainda não? Tá cedo ainda, Bezzi? Porra, bicho, desde sempre, né? É um homicídio, é um genocídio, é um extermínio do povo. É autodocumentado, porque quem filmou foi o próprio Exército de Israel. É muito triste o que tá acontecendo, cara. Assim, é... É... É nojento, é terrível, é uma coisa assim sem precedentes, como disse o... Ah, tem precedentes. É, teve ali o que Hitler fez no nazismo, né? É... E a história não foi aprendida, parece, né? Sim. Porque está sempre feita a mesma coisa. Sim.